Tava jogando aqui o BSOP Millions, né? Aí recebi a mensagem de um amigo meu, lá do Rio, Pedro Cavaliere, né? O Kurt da BSOP Online. E ele mandou mensagem assim, ah, esse rapaz aqui é do 4Bet. Mandou a foto do menino lá. Aí eu olhei e falei, cara, acho que não, né? Mas tem muita gente que não conhece a maioria. Não lembro muito bem do rosto também, na grande maioria. Eu falei, mas acho que não. Aí ele, ah, putz, ele me deu um check-raise aqui, eu tô queimado. Que eu fodei, queria saber, né, se era do time ou não. Um dia depois, eu acho, ele me mandou a foto, assim, dele. Do mesmo rapaz jogando com um patch e era do time. E acho que por coincidência eu tinha conhecido ele ali naquele dia, né? E ao mesmo tempo o Kurt falou, cara, não aguento mais perder mão pro pessoal do 4Bet. Fui eliminado pelo Padilha no High Roller de um dia. Pô, todo torneio, tão me caçando e tal. Eu falei, pô, não conhecia ele, conhecia agora. E ficou por isso. Aí, sabadão, né, eu caí do meio-event aqui. Todo mundo começou a beber ali no lobby, se animou, vamos pra outro lugar. Tava muito quente ali, não sei o quê. A gente resolveu ir pro clássico Aldebaran, né, que é o karaokê, que a gente vai praticamente todo o BSOP. Sempre vai chegando gente e tal. E aí chegou o Renan, né, o rebozeio, que é o rapaz que ele mandou a foto. E no fim da noite lá, minha namorada postou um stories. A gente cantando Bote Azul, eu abraçado no cara. A gente lá cantando o bebaço. E aí ele pegou e falou assim, mandou a foto, né, tirou o print screen disso. Mandou pra mim e falou, cara, sabia, vocês estão fazendo conspiração comigo. Sabia que ele era do 4BAT desde o começo e você ia omitindo. Então foi, obviamente ele falou, isso não estou de brincadeira. Mas foi muito engraçado a ordem dos fatos, assim. Tudo aconteceu meio que por coincidência, né. Eu não conhecia ele fisicamente, né, só online. Aí conheci ele e no fim lá a gente estava lá, pô, se divertindo como se a gente conhecesse há 10 anos, né. E aí na visão do Pedro, né, do Kurt, ele ficou com isso na cabeça que foi tudo uma conspiração contra ele. E aí como se eu conhecesse ele há muito tempo, joga. Meu nome é Thiago Crema e eu não conheço pessoalmente todo mundo que joga no 4BAT.